Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Eu quero mostrar para vocês que está ali a minha petzinha, ela sabe que eu vou sair e ela já vai logo ali para o sofá e deita lá com aquela carinha de triste, tipo assim. Vai ficar tristezinha que aí ela me leva, mas não tem jeito, não posso levar. Mas eu vim aqui hoje falar sobre Julie Molina. Gente, eu vim falar sobre essa youtuber que na verdade tem apenas uma carinha de menina de 15 anos mas faz papel de mãe, de filha de 12 anos, tem duas filhas gêmeas de 12 anos e um filho de 13 anos que parece mais que irmão dela. Mas na verdade é uma pessoa, uma pessoinha linda, né? Que tem bastante juízo, parece, né gente? Porque ela consegue botar moral na casa. Ela tem um namorado que parece mais um filho. Não pelo tamanho, né gente? Mas é porque o seguinte, ela dá muito mole para ele porque ele tem carinha de menino mimado, de filhinha de papai, né? Então, mas a Julie tem personalidade mais forte, ela sabe botar a ordem na casa. E ela tem uma personalidade forte, mas o que eu vim falar hoje é sobre a posição dela de mãe. Então, ela tem duas filhas adotivas, né? Que na verdade não é filha dela, mas acontece que fica lá com ela. E também eu pude descobrir hoje que Gustavo não é filho dela. Eu achava até que era filho dela, mas eu ficava pensando como que o Gustavo tem 13 anos, pode ser filho dessa menina que tem cara de 15? Então, e aí eu vi como ela trata o filho, né? O Gustavo e como o namorado, o Rafael, trata o menino. Gente, ele dá tudo na mão e ela bota a ordem. Então, depois ela vai e pergunta para o Gustavo. De quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Ele disse, pela educação, né? Pela forma de me criar, pela educação que me dá, eu prefiro a mamãe, né? Agora, para dar mole é o pai, né gente? Que o pai, olha, joga videogame com ele, porque na verdade me fez lembrar essa passagem ali, me fez lembrar do meu passado, do meu casamento, do marido com minhas filhas. Porque acontece o seguinte, minhas filhas me achavam assim, aliás, a minha filha mais velha me achava assim, é que o bom era o pai, né? Porque na hora que o professor mandava fazer os deveres de casa, o que ele fazia? Ele ia lá e fazia os deveres, ela copiava e levava. Tudo errado para a escola, mas ele fazia os deveres para ela, era assim. Ficava lá, né? Tudo ele fazia para ela. E na hora de fazer as cobranças, quem cobrava era eu. E geralmente assim, a preferência dos filhos é mais pelo pai, porque o pai, ele tem muito amor para dar. Na hora de sentar no sofá, ver os filmes, mas na hora de botar a casa para arrumar, a mãe que cobra, a mãe que cobra o sapato que está fora do lugar, a mãe que cobra a organização, então mãe é que cobra tudo. Porque o pai, né gente? Você deixa por conta do pai? O pai só ajuda a bagunçar na hora de sair para a rua, né? O pai sai e leva, o filho quer uma coisa, o pai vai lá e dá. E a mãe não, a mãe é mais, regula mais, né gente? Então eu vi hoje, né? Um pouquinho da Julie, né? Ela como mãe, mãe por um dia. Gente, eu achei assim, ela muito mãe, tá? Age assim como muito mãe. E eu tenho seguido o canal dessa menina, eu tenho gostado muito, porque ela tem uma personalidade forte, mas acontece o seguinte, ela passa muita segurança, né? Ela sabe o que ela quer da vida, né? Ela corre atrás, ela batalha, ela luta pelos seus objetivos. E é uma lição de vida para todo mundo que precisa te encontrar, né? Às vezes as pessoas ficam querendo ser alguém na vida, mas fica aí desanimado, né? Sem força para correr atrás dos seus objetivos. E eu observo essa menina, né? Eu falo menina porque ela tem cara de novinha. Não sei nem quantos anos tem, mas para mim ela tem uns 18. Então, é uma menina que eu sei que ela tem bastante experiência de vida, né? E tanto que ela forma um casal muito lindo juntamente com o Rafael. Eu gosto muito dali dos dois. E eu acho muito interessante que quando o Rafael apronta com ela, diz assim, eu vou falar para os seus pais. Gente, eu acho muito lindo isso nela. Mas, gente, se você quiser saber quem é Julie Molina, vai lá no canal dela que você vai ver. Ela é uma figuraça. Eu gosto muito e espero que vocês também gostem. Este é o meu vídeo de hoje, né? Porque eu estou aqui para poder analisar esses youtubers aí, né, gente? Tem uns que vêm e fazem umas coisas desagradáveis, mas, na verdade, eles só têm boas coisas para passar, né? Já tem o seu pé de meia feito e está correndo atrás dos seus objetivos. E isso é que é importante. No mais, pessoal, se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilha, inscreva no meu canal. E vamos que vamos, porque mais conteúdos aparecerá para vocês. Beijos e fique na paz. Até!